O que eu posso te propor é o seguinte, cara, que você toda semana faça comigo aqui, você faz o mafioso, eu faço o mafioso, beleza? Como é que cê tá, poderoso? Agora, como é que é o seu bordão? Como é que cê tá? Eu tô. Como é que eu vou te dizer que eu tô hoje, eu tô. Pô, meus negocinhos tão indo bem, tem uns outros tanto prejuízo, tô administrando, administrando. Eu não sei o que achar do mafioso que você fez. Vocês gostaram ou não? Quem gostou? Ninguém gostou. Só que o pânico nunca desiste. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai ter cinco minutos no domingo que vem aqui pra trazer o que você quiser. Nasceu, gente, nasceu. A coisa que eu mais desejo no mundo é fazer parte da família pânica. Esta é uma matéria independente. Todo o conteúdo artístico aqui expresso é de total responsabilidade de Théo Becker. O Pânico na Band se isenta de qualquer performance, interpretação, piadas e atividades realizadas por ele. Assista. Boa noite, meu país. Eu sou Théo Becker. Mas pode me chamar de Théo Cavalcante. Porque hoje eu vou provar pro Pânico que eu sou um humorista completo. Como ator, já fiz várias novelas. Entre elas, Escravo e Saura. É, mas não terminou ainda. Mutantes. E também brilhei no reality show A Fazenda, onde interpretei um louco. Ó, eu tô! Ó, ó, ó. Porque ator bom tem que fazer de tudo um pouco. Já como ator, vou mostrar pra vocês que também posso fazer humor. E como todo mundo que tem um talk show tem um monólogo de abertura, resolvi abrir meu show com as melhores piadas de stand-up comedy. Roda a vinheta! Todos sabem que eu tô muito feliz que eu vou ser pai, né? Eu só não sei se a criança vai ficar feliz quando souber que o pai sou eu. A mãe dela eu sei que tá bem triste. Eu diria desesperada. Afinal, tá na terceira clínica pra tratar a depressão. Coitada. Tem dia que ela até esquece de tudo, se abstrai, dá uma melhorada. Mas aí quando ela lembra de mim, vê a foto, ela piora tudo de novo. Coitada, disse o pai dela. Maldito dia que me conheceu. Eu entendo ela. Ela achou que talvez eu fosse um personagem. Sabe lá na fazenda? Que a edição tivesse me prejudicado. Que no fundo eu era uma boa pessoa. Mas aí depois de dois dias ela descobriu que na verdade a edição me protegeu. E ajudou a esconder o monstro que eu sou na verdade. Sabe o que ela disse? Que a edição só mostrou 30% da minha verdadeira loucura. Valeu galera da edição. É nóis, hein? Tá bom. Gente, valeu. Tomara que vocês tenham dado alguma risadinha pelo menos. Pra mim tá bom. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Hã? Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Tem um desconto hoje, eu vou melhorar. O humor brasileiro é recheado de várias vertentes. E além de piadas, também temos imitações hilárias de mestres como Chico Anísio, Tom Cavalcante, Carioca. Pra provar que eu também sou um grande imitador, vou mostrar uma das minhas melhores imitações. O Dr. Tay. Olá Brasil! Eu sou o Dr. Tay. Médico famosíssimo nos Estados Unidos. E agora eu vim pro Brasil, que eu estava louco de saudade das minhas belas. Você está cada vez mais maravilhosa, Brasil. Esse exemplo de mulher brasileira, americana, não ter este bumbum perfeito. Sabe por que, doutor? Esse daqui, ó, é irmão desse. Quando eu estava vindo pra cá, o rapaz me perguntou, Dr. Tay, você é gay? Sou faixa preta de Jiu-Jitsu. E se lê boas maneiras pro rapaz? Vamos ficar por aqui. E domingo que vem tem muito mais. Você tem amigo pra levar? Claro! O que eu mais quero é amigo. E pra terminar, mais um clássico do humor brasileiro, que são as paródias hilárias. Fica ligado! Mafioso como você anda Você sabe eu fui despejado Quando o mafioso entrevista É difícil ficar interessado Com perguntas pra lá de sem graça Você se envergonha Aí chega o poderoso, castiga E se eu te disser Que ele veio pra ficar Pra você eu vou contar um segredo O poderoso vai ficar E eu vou embora Poderoso sem mafioso Poderoso sem mafioso É bem melhor Poderoso sem mafioso Pro bem maior Poderoso sem mafioso Poderoso sem mafioso Galera, muito obrigado Esse foi o show do Theo Cavalcante Eu espero de coração que vocês tenham gostado Pra mim é muito importante Fazer parte da família Pânico Então eu espero que vocês votem em mim Se gostou Hashtag FicaTel Se não Hashtag SaiTel Um beijo E até a próxima Tchoo tchoo Rock and roll Baby Esse é irmão desse Tamo junto Yeah E aí